Dê boas-vindas ao inverno com o Festival de Delícias da Casa de Caldos Brutes House. Um paladar para qualquer época do ano. Nós somos a única do Noroeste do Paraná com 25 variedades de caldos e comidas saudáveis. No almoço servimos pratos executivos especiais e 6 sabores fits. A Casa de Caldos está aberta todos os dias em frente ao cinema. Faça seu pedido pelo nosso WhatsApp 998484609. Aqui o seu inverno fica mais gostoso. O acidente foi na Praça 7 de Setembro na noite de sábado. Dois carros estariam estacionados quando o condutor deste veículo branco perdeu o controle e bateu nos automóveis. O proprietário de um dos veículos atingidos segurou o idoso no local, pois acreditava que ele poderia estar embriagado ou passou mal. Nós chegamos uns 10 minutos aqui, estacionamos o carro, fomos ali comer um espetinho. Nós sentamos lá, pedimos um espetinho, só sentimos o barulho e fomos ver o carro já estava desse jeito. Agora atingiu o seu veículo e mais um? É, atingiu o gol na frente. O meu, ele bateu nisso aqui e atingiu o gol. Agora o senhor ali, ele estava bem? Vocês chegaram a conversar com ele? Ele não conseguia falar nada, ele ficou, como você pode ver como ele está ali, não está conseguindo falar. Não sei se foi devido ao impacto ou a gente não sabe o que foi. Ele não bebeu, eu acho que devido a ele ter passado mal, não sei o que aconteceu com ele. E quantos feridos aí vocês, do carro, do veículo gol, alguém se machucou? Não, estavam os dois estacionados. Sem ninguém próximo? Sem ninguém próximo. E aí agora vocês acionaram aí a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, para prestar todo o atendimento ao lugar? Foi, porque ele estava desse jeito, né, e nós tínhamos que acionar. A equipe de trânsito da Polícia Militar recebeu apoio de outra viatura para atender o acidente. Os policiais passaram alguns minutos conversando com o idoso, que aceitou realizar o teste do etilômetro, que após a ferição, o resultado não foi suficiente para a prisão do idoso. Foi solicitada a presença da viatura trânsito na Praça 7 de Setembro, onde, segundo informações, um senhor ali, conduzindo o veículo Ford, teria colidido contra outros veículos estacionados. De pronto, foi deslocada a viatura no local e realmente constatada a colisão aí envolvendo três veículos. Nesse caso aí, é suspeita até que o condutor estaria embriagado? É, enfim, uma aglomeração muito grande de pessoas no local ali, afirmando que o mesmo tinha, apresentava sinais de embriaguez. Foi conversado com o condutor do veículo ali, o mesmo apresentava uma certa lezeira na fala ali, alguns sinais dele que realmente aparentava estar embriagado. Foi oferecido o teste de etilômetro, diante da suspeitância. O mesmo realizou o teste, porém foi constatado ali um pequeno consumo apenas. Ele disse que tinha ingerido bebida alcoólica, mas em pouca quantidade. Realizado o teste, ele apresentou um teor de 0,20 miligramas por litro. Como o resultado do exame etilométrico foi baixo, os policiais suspeitaram então que o motorista não estava passando bem. Ele informou que possui problemas de saúde e queria atendimento médico. Foi acionado a ambulância do corpo de bombeiros e o encaminhou para o hospital de plantão. Os sinais que ele apresentava ali, falta de equilíbrio, enfim, não foi constatado o grande teor de embriaguez no exame do etilômetro. Foi então acionado ali o exame médico, solicitou a presença da equipe do CIAT, do SAMU, que esteve no local, corpo de bombeiros, precisamente. E prestou os primeiros atendimentos ali. O pessoal suspeita que ele teve um mau súbito ali, enfim, e veio acolher o veículo. Então acredita aí que, neste caso, encaminhado para o hospital é a melhor solução? Foi encaminhado para o hospital, vai passar por exames médicos e constatado ali o que realmente pode ter causado ali essa falha nele ali no volante. Obrigado. 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 Obrigado.